Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 24 aqui no canal Paddock Damoran. Chegamos no Japão para a quarta etapa da nossa segunda temporada com o nosso tubarãozinho Enzo Fittipaldi, que agora está na McLaren. E o negócio é o seguinte, galera. A gente vem aí de um abandono, primeira falha do nosso carro, caixa de câmbio, deixou a gente na mão lá na Austrália. Vamos ver se a gente consegue se recuperar aqui no Japão, porque os nossos adversários já estão começando a abrir vantagem. Mas antes de eu mostrar a vantagem deles para você, eu vou falar com você da nossa parceira, a Instant Gaming. Empresa com mais de 10 anos de experiência de mercado, mais de meio milhão de reviews no Transpilot, também com suporte 24 por 7. Vou falar com você e chamar sua atenção para o Automobilista 2, esse simulador fantástico feito pela Razer Studios, num estúdio brasileiro, que faz um trabalho fantástico desde o Automobilista 1. Lá na Instant Gaming, o Automobilista 2 está com mais de 80% de desconto saindo por apenas R$40. Então, cara, não dá bobeira, não perde tempo, porque essa promoção não vai durar muito. Clica no meu primeiro link aqui na descrição, vai garantir o seu Automobilista 2 para você jogar com carro de Fórmula 1, carro de turismo, kart, stock car. É uma infinidade de carros lá e pistas tanto brasileiras como internacionais. É um jogo super completo e, claro, também não deixa de participar do sorteio mensal da Instant Gaming. Você pode ganhar um jogo gratuito. A única coisa que você tem que fazer é criar a sua conta lá no site da Instant Gaming de forma gratuita. Depois vem no meu segundo link aqui na descrição, clique em participar e pronto. Você já está concorrendo e vai poder, no final do mês, participar do sorteio. Se você ganhar, você vai levar para casa qualquer jogo da Instant Gaming à sua escolha. Só não pode ser um jogo em pré-venda ou fora do estoque. Combinado? Então, boa sorte no sorteio e boas compras lá na Instant Gaming. Está aqui, galera, o tamanho do prejuízo. O Verstappen está em primeiro com 67 pontos. O Norris é o segundo com 38. E a gente, com isso, caiu para a sexta posição com apenas 27. Piastro é o quinto com 31. Raptors é o quarto com 32. Alonso é o terceiro com 36. No Campeonato de Construtores, a Red Bull tem um ponto, um ponto nada. Tem 21 pontos de vantagem, né? 86 para eles e 65 para a McLaren. A Ferrari vem próxima com 57. Mercedes e a Solmarcha já vêm um pouco mais para trás. Então, vamos embora para cima dessa galera hoje. Ver se a gente consegue, de alguma forma, encurtar essa diferença. A Ferrari vem um pouco mais para trás. A Ferrari vem um pouco mais para trás. A Ferrari vem um pouco mais para trás. Terceiro, tomamos quatro décimos do nosso companheiro de equipe. Alonso e Verstappen muito próximos. Mas, enfim, a corrida é outra história. A gente ainda tem muita coisa pela frente no fim de semana. Vamos ver se a gente consegue largar bem. E quem sabe ou na estratégia ou na base do carro a gente consiga ganhar algumas posições. Bom, pessoal, tudo pronto aqui para a corrida. Ganhamos uma posição já. Já, já mostro para vocês de quem foi que ganhamos. Tempo aberto e parcialmente nublado na parte final da prova. Serão 27 voltas das quais vamos nas 13 primeiras de pneu médio e depois por 14 voltas de pneu duro. E o piloto que foi punido foi Fernando Alonso. Ele era o segundo colocado no grid da classificação. Caiu para 12º. Norris foi promovido para a segunda posição. E nós, com o Enzo, fomos para 7º. Todo mundo largando de médio. Não tenho o que inventar aqui. Então, vamos embora para a corrida. Ver se a gente consegue avançar um pouco mais ainda. Olha o Hamilton, que largada, hein? Na verdade, foi o Russell que largou mal. Ah, Russell! Tu não fez isso comigo logo de cara, né? Ah, tomamos uma porradinha do Russell e já quebramos um pouco a asa, cara. Que isso! Pô, vim totalmente por fora ali. Deixei espaço por dentro. Aí complica, hein? Russell Piastro imediatamente atrás aqui da gente. Olha como é que a gente já perdeu um pouco de performance. Vamos ver se dá para se manter com essa asa danificada ou se a gente vai ter que parar no box, hein? Vem tentando chegar aqui no Hamilton. Que está imediatamente atrás do Leclerc. É, vai ser um pouco difícil, hein? Se a gente não conseguir entrar no DRS do Hamilton nessa volta, eu vou para o box, hein? Tocar o pneu duro. Vamos ver o que acontece. Olha aí. Olha aí, a gente já vendo o Sandu e Sanduichado pelas Mercedes. Estamos completamente sem ritmo, hein? A gente consegue defender aqui do Piastro, mas box, galera. Corrida comprometida na primeira curva, cara. Isso é inaceitado. Puniçãozinha pro Russell, cairia bem. Olha aí, equipe tendo dificuldade pra tirar a asa dianteira. Olha aí. Quase 10 segundos de parada, cara. Ei, meu Deus. Vamos ver como que a gente volta, ó. Entre 20 e 25 segundos, hein? Talvez até mais de 25 segundos, hein? Não. 24 segundos do Bottas. A gente completa a volta de retorno. Tiramos alguns décimos do Bottas, né? Tiramos nem um segundo dele. Mas isso também pode ser porque o pneu não está na temperatura ideal. Trabalhar pra botar esse pneu na temperatura ideal e ver se a gente consegue... começar a atirar a vantagem. Olha aí, Leclerc, fora da prova, hein? Achamos que ele tem mais uma parada. Está com algum problema mecânico. O tempo na última volta foi de... 1.33. 0.2. Algumas informações sobre o Leclerc. Parece que o problema é sério. O carro está saindo da pista. Ok, Enzo. Caralho, como fala? Vamos aproveitar isso da melhor maneira possível e cravar uma volta rápida. Você consegue. Caraca, mané. Leclerc abandona a prova. A gente pula pra 19º. O Jero disse que o Bottas está com algum problema. Por isso que ele já está a 4 segundos do Joe. Então vamos tentar chegar nele logo. Está operando 2 segundos mais rápido que ele, hein? Galera, estamos sem ritmo hoje aqui. A gente está se aproximando muito pouco dos carros. E... Talvez eu pare ali na volta 20 e coloque um pneu macio, cara. Porque assim... Se não está conseguindo se aproximar tanto, o Bottas, que o Jero tinha falado que estava com algum problema, de repente começou a virar no mesmo tempo que eu. Eu não consigo baixar essa diferença do Joe de 24 segundos e meio. Então assim... Aquele toque que a gente tomou do Russell provavelmente deu uma desequilibrada a mais para o nosso carro. E começaram as paradas. O Sainz está no box. Parou uma volta antes. Vamos voltar em 18º. Vamos voltar bem na nossa frente. Vamos ver agora na volta 13 se a galera vai parar em grande novo. E os líderes começam a parar. Norris segue para mais uma volta. É um erro, né? Já que a gente parou cedo e a gente não ia parar agora, a equipe deveria ter chamado o Norris na 13ª, mas... O jogo associa que essa volta era a minha volta original. E aí a tendência é que o Norris, com uma volta a mais, se complique. Vamos ver, tem bastante gente no box, hein? Bottas também. Olha aí, só vamos ganhar a posição do Bottas. O Norris no box, hein? Bora, tem mais gente para ir para o box. A expectativa é ganhar a posição do Sargent também. Bora, muita gente no box. Olha aí. O Sargent, Joe... E só. Quem está aqui na frente? É a raça do Rokenberg. Bora, vamos tentar chegar nele. Nossa primeira chance aqui para cima do Rokenberg. Vamos ver se a gente consegue. Só gasta o RS. Brincadeira, hein? Eu vou parar no final da volta 20 e vou botar o pneu macio, galera. Até porque o gas, ele está abrindo. A gente não vai conseguir com esse pneu chegar na zona de pontos. Então... Pelo menos vou botar o macio para ver se eu consigo fazer a volta mais rápida. Sexto. A gente agora precisa chegar no Rokenberg, mas a gente não consegue entrar nas retas a menos de meio segundo dele. Ó. Vambora. Não se preocupa com essa meta agora. Vamos só buscar a meta parada. A vida completamente arruinada, cara. Porra. Lá na Austrália foi um problema mecânico e aqui... Foi problema logo na primeira volta, cara. Na primeira curva. Quero ver esse replay para ver o que aconteceu, cara. A não ser que alguém tenha jogado por dentro do Runs e tenha empurrado ele. Pode ser também uma justificativa. E acabou que não deu nem para a gente testar as atualizações do nosso carro, né? Porque o carro está meio desequilibrado. Esperava o carro um pouco mais competitivo hoje aqui. Vai ficar para a próxima etapa que, se eu não me engano, é na China. Galera, não compensa a gente ficar até o final. Pensei que com o Pirilma C a gente estaria tirando mais vantagem, mas... O que aconteceu, cara? Porra, que susto. Pensei que com o Pirilma C a gente estaria um pouco mais rápido, mas a gente está tirando um segundo só por volta. Enfim, não tem o que fazer. Acho que não compensa a gente ficar aqui até o final gastando todos os componentes do motor. A taxa de câmbio já está acima de 50%. E é isso. Vamos abandonar porque... Temos que pensar na temporada, cara. Uma pena, cara. Uma pena. Cara, calma. Aí, garotão. Eu sei que você também está chateado. Eu também estou. Olha aí. Olha o que o Russell fez aí. Deixou o garoto nervoso. O que foi, cara? Calma, peraí. Calma aí. Peraí, cara. Galera, enfim. As coisas saem do controle hoje. Tanto que eu não consigo nem controlar o cachorro. E é isso, galera. Estamos fora da prova. Infelizmente. O que foi, cara? Sobe aqui. O que foi, cara? O que foi, cara? O que foi, cara? Bom pessoal, deixei o replay para vocês verem O que aconteceu O que aconteceu foi exatamente o que eu falei No meio da prova O Piastri veio por dentro, não tinha o que fazer ali Botou roda na grama, passou reto Bateu no Russell, que bateu em mim E sabe o que foi pior? Nem o Russell, nem o Piastri tiveram danos no carro Seguem como se nada tivesse acontecido E a gente sai todo prejudicado Na nossa corrida O Norris também não teve desempenho Para segurar a segunda posição Terminou em sétimo A gente depois da batida na primeira curva Nunca mais tivemos o carro Com mínimo de equilíbrio O carro da classificação de longe Passou nessa prova E é isso cara, não tem o que fazer Mais uma corrida jogada fora De bobeira E mais uma vez por algo que fugiu A nossa vontade Deixei o replay para vocês verem Que a gente não foi para cima A gente estava na linha de fora O Russell que recebeu a porrada E acabou ricocheteando para cima da gente Segura aí cara Até o vizinho aqui de baixo Está sempre fazendo barulho para caramba Enfim, não tem o que fazer E no campeonato Está aí o resultado Vai ficar meio difícil de eu falar Com o pamonha aqui comigo Segura a onda cara Já vai parar esse barulho aí Bom, está aí os resultados Para vocês verem como é que está o campeonato A gente vai só despencando No campeonato de construtores A gente vai só despencando E é isso É tenso Olha aí Por incrível que pareça Vencemos justamente o Piastro Na rivalidade de avaliação Avaliação a gente perdeu de experiência Perdemos tudo hoje, né? Só ganhamos atenção, ritmo e foco Foco ganhamos Pulamos, avançamos pouca coisa Na avaliação geral No reconhecimento aqui 48 a 52 Acho que subiu 1, né? Se eu não me engano Estava 47, 53 E aqui nos especialistas Vou adiantar aqui É, ganhamos onde eu devia Beleza Bom, pessoal De volta aqui no nosso QG Várias atualizações chegaram No nosso carro Tanto a que eu pedi Como a que o Norris pediu Só tem aí a durabilidade para chegar A peça que a gente tinha Chegou, né? A gente também pediu aqui O Norris desenvolveu o intercooler E a gente desenvolveu O resfriamento do ERS Então a gente também avançou Mais um pouco em cadeia cinemática Seguimos como segunda força Um passinho à frente da Aston Martin Da Ferrari Da Mercedes Da Racing Bull E a Red Bull segue Muito à frente ainda Parece que não Mas está Enfim, galera Mais um fim de semana Jogado fora Próxima etapa Grande prêmio da China Em Xangai Primeira corrida sprint da temporada Vamos tentar fazer a nossa recuperação lá Porque nas duas primeiras etapas da temporada A gente estava muito bem Quer dizer No Bahrein a gente chegou em décimo Na verdade só Na Enxedá Que a gente foi bem Que a gente venceu a prova E depois disso Foi só tormento Então vamos ver se Na China A gente encontra o nosso caminho Beleza, galera? Então é isso Eu vou ficando por aqui Lembrando que se tudo der certo Amanhã Dia 4 de setembro de 2024 Estreia o Fórmula 1 2019 Aqui no canal Paddock da Moran Essa nova série clássica aí Que a gente está fazendo Para avançar em todos os jogos Que a Code Masters já fez No Fórmula 1 Chegamos no Fórmula 1 2019 E é isso Espero que tudo tenha dado certo Para que amanhã vocês possam ver Aí no canal A nossa estreia Lá no Fórmula 1 2019 Combinado, galera? Então é isso Eu vou ficando por aqui Aquele abraço Valeu Fui!